E, gente, me perdoem. Gente, eu vivo sumindo aqui desse canal, mas é por uma boa causa. Eu estava em tempo de prova e estava uma loucura a minha vida. E hoje eu venho trazer uma coisa pra vocês muito esperada, muito show. Espero que vocês gostem, eu quero que vocês passem esse tempo comigo. Afinal, eu não tenho muito o que fazer a não ser comer e dormir. Porque estarei viajando e o melhor, sabe? Eu já queria trazer isso pra vocês, mas eu consegui comprar minhas passagens com ID Jovem. Pra quem não sabe, isso é um programa do governo, na qual garante ao jovem passagens gratuitas ou meias pra você viajar pra outros estados. Então, gente, consegui, porque Deus é fiel. E eu vou viajar e eu quero que vocês adivinhem pra onde que eu vou. Pra onde que eu vou, menina? Não, minha irmã, tu tem que adivinhar. Gente, eu tô muito feliz. Acordei já, já tô me arrumando, arrumando minhas coisas. Já tô me arrumando, já tá arrumado, tudo. E eu quero que vocês passem esse tempinho comigo. Afinal, serão uns dois dias e meios de ônibus. Mas vamos lá, a gente vai conseguir. Algumas coisinhas que eu comprei pra eu levar na viagem pra eu comer. Né, porque a gente tem que comer, né? Comprei algumas frutas. Aqui tá algumas, aqui dentro tem outras. Tem caqui, pera, não, ameixa. Aí tem muito iogurte, danone, tem suco, tem água. E comprei uma granola, granola de açaí, que aí eu vou comer com iogurte, né? Que eu sou fitness. Comprei uma rosquinha, comprei biscoitos, vários biscoitos. E vamos embora, cara. Meu objetivo é parar pra comer na estrada só no almoço e na janta. O resto, tudo eu vou comendo de boa e é isso. Como eu falei pra vocês, eu vou basicamente passar, acho que dois dias e meio. Eu já estou dentro do ônibus, minha tia já foi. E eu esqueci de falar pra vocês, mas eu tô indo pra passar as férias na casa da minha mãe. Lá em Imperatriz, do Maranhão. E a expectativa, meus amigos, é grande, né? Porque já tem um tempão que eu não vou lá. Na verdade, desde que eu tô aqui no Rio de Janeiro, eu não fui ainda. E é isso. Conforme for passando, eu vou mostrando um pouco pra vocês da viagem, o que eu tô achando e tudo mais. E outra coisa, não esqueçam, gente, de pesquisar esse programa que eu falei pra vocês, o que é muito bom. Muito bom mesmo. Essa é a primeira viagem que eu tô fazendo nesse programa. Mas, conforme for passando, eu quero viajar pra outros lugares do Brasil. E, com isso, então, se você é jovem, vá lá, pesquisa, se informa. Porque a gente tem coisas, sim, que nos beneficiam. O negócio é que a gente não pesquisa, a gente não procura saber. Então, é isso. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. Gente, acabei de chegar aqui em Imperatriz. E eu não tô com o rosto destruído, não. É acabado mesmo. Mas, tô esperando aqui a minha tia vir me buscar. E, provavelmente, esse vídeo vai ter continuação, porque eu quero mostrar a reação do pessoal quando me ver. da minha mãe e da minha mãe e da minha prima, principalmente, porque ela não sabe o que eu ouvi. Eu ofereci surpresa pra ela. Então, gente, que doideira, mano. Eu tô aqui, porque eu tô muito feliz e tá muito diferente. E, ao mesmo tempo, eu tô muito igual, é doideira. Enfim. É, vamos lá. Espero que vocês tenham gostado, gente. É, foi bem cansativo. Eu tentei gravar o máximo que eu pude, mas... Realmente, eu não dormi quase nada essa noite e vou chegar em casa e descansar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E assistam a segunda parte, porque eu sei que vai ser show. O pessoal me vendo e eu vendo o pessoal. E é isso. Tchau. Já tô aqui na minha casa. Aqui, como vocês podem ver um pouquinho, como é que é. Minha casa aqui do Maranhão. Enfim. Essa é a segunda parte do vídeo. Eu, desculpa, tô muito cansada. Tô com muito sono, com fome, tudo mais. Chegou em casa, minha mãe tá no trabalho. E daqui a pouco ela já tá chegando e a gente não se viu ainda. Porque minha tia que foi me buscar na rodoviária. E é isso. Tô na expectativa aqui. Minha prima não sabe que eu tô aqui. Eu vim. Então, eu quero gravar a reação da minha mãe quando ela me ver. E a reação da minha prima. Cara, que vai ser demais. Imagina só. Ela nem imagina, nem passa pela cabeça dela. Ela tá na faculdade agora. E eu vou bolar ainda. Como que eu vou fazer pra ela me ver, né? Então, não sei. Mas, vamos continuar aqui. Vamos ver o que que vai dar. Meu Deus, meu Deus. Ai. Oi, meu Deus. Meu Deus. Muita rapida tá saudável. Muita rapida tá saudável. Mas tá só na fome, meu Deus. Chega.